Olá amigos quarteteiros aí do Brasil, de todo o mundo, hoje é um dia muito especial, estou aqui na cidade de Stowe, no estado de Ohio, para conhecer um pouco da cidade, do Cathedral Quartet, era a base deles aqui, era a cidade onde eles moravam, o George morava aqui, e eu estou aqui do cemitério onde o George foi enterrado, então eu vou mostrar um pouco para vocês aqui do túmulo dele, do cemitério, que é bem interessante, bem bonito, acompanha aqui. Então esse é o túmulo dele, né? Devereiro de 930, abril de 2005. Seu amor, seu sorriso, sua generosidade e sua música, é a homenagem da família. Aqui, a marca registrada do homem, as suas botas famosas, que ele gostava muito, só cantava e vivia usando bota. E aqui, a mensagem atrás do túmulo dele, né? A mesa do banquete estava preparada no céu, é a hora da ceia, uns sonhos celestiais, digamos assim, né? Então tá aí, ele serviu na Coreia também, né? Forças armadas aí, americanas. Tá aqui, gente. Esse é o túmulo da lenda, dos melhores baixos aí. Tá aqui. Ok, pessoal? Então assim, aqui foi o mais perto que eu consegui chegar do Georgians. E realmente é muito especial, um dia muito especial, muito bacana. E espero que tenham gostado. Um abraço. E aí Obrigado.